Fala galera, eu sou a Sarah e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, como vocês já viram ou não, tem um vídeo aqui no canal sobre a Google Assistente, que quem tem o celular Android conhece muito bem. Porém, recebi algumas sugestões e tal pra fazer a Google Assistente versus a Siri. Então, vamos ver no que dá, né? Vamos aqui sem enrolação. Eu estou aqui com o celular da Motorola, que é o meu mesmo, e um iPhone, que eu tive que pegar emprestado, né? Porque é no pé mesmo. Então, eu vou fazer a mesma pergunta aqui pros dois. E antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like que é muito importante, compartilha esse vídeo e agora sim, vamos ao vídeo. Pra começar com esse daqui, né? Esse da Motorola aqui, eu vou falar OK Google, que é o normal mesmo pra chamar ela e tal. E nesse daqui, eu vou só apertar direto aqui, porque eu acho que ela não vai reconhecer a minha voz, pelo fato do celular não ser meu. Mas depois que eu desbloquear, vai dar tudo certo. Então, vamos começar aqui, ó. Vou virar pra vocês, pra vocês verem melhor, né? Então, eu vou começar aqui. OK Google, qual é o seu nome? Meu nome é Google Assistente. Muito prazer. Tá, então ela já falou o nome dela aqui, né? E vamos perguntar pra Siri aqui, né? Eu vou só apertar aqui pra poder desbloquear ela. Qual é o seu nome? Foi bacana você perguntar, mas posso te ajudar com algo? É, tipo, ela não falou o nome dela, né? No caso. E esse daqui já falou, né? Falou que meu nome é Google Assistente. E a Siri não falou, sem contar que também demora um pouquinho mais. Eu acho que é por causa de internet e tal, mas tudo bem. Vamos ver a próxima pergunta. Vou perguntar quantos anos tem. Vou ver se eu consigo fazer com os dois juntos. Quantos anos você tem? Assistentes virtuais contam tarefas em vez de anos. Mas gosto de pensar que sou jovem de espírito. Bagunçou tudo. Mas aqui, a Google Assistente falou, assistentes virtuais contam tarefas em vez de anos. Mas gosto de pensar que sou jovem de espírito. E a Siri falou, na nona dimensão eu tenho 48.980 anos. Então, assim, elas dão umas respostas bem diferentes, né? E vou ter que perguntar um de cada vez aqui, porque senão vai virar bagunça. É, eu vou perguntar se elas sabem o meu nome, né? Você sabe o meu nome? Seu nome é Sara. Essa aqui eu não faço, porque o Samara é meu, né? Agora essa aqui eu quero ver o que ele vai falar. Você sabe o meu nome? Eu não sei quem você é, mas você pode me contar. Na sessão Siri dos ajustes, toque em meus dados e indique quem você é nos contatos. É, ela não sabe quem eu sou, mas, né? Não é pra menos, né? O celular nem é meu, mas mesmo assim ela não falou o nome da dona também, não. Então vamos de próxima aqui. Vou pedir pra elas nos contar uma piada, pra ver qual que é mais engraçado, qual é mais legal e tal. Começando pelo Google Assistente. Me conte uma piada. Aqui está, quem fala errado, a Mônica ou o Cebolinha? A Mônica, pois o Cebolinha fala hélado. Super sem graça, né? Mas tudo bem. Quem fala errado é a Mônica, porque o Cebolinha fala hélado. Tudo bem, chato. Vamos com o iPhone aqui, pra gente ver. Me conte uma piada. Um esqueleto entra em um bar e diz Traga-me um drink, por gentileza. Então o garçom pergunta Quer alguma outra coisa pra acompanhar? O esqueleto responde Ah, sim. Um rodo com um pano de chão, por favor. Aff, muito sem graça isso, né, gente? Bem sem graça mesmo. Vamos pra mais perguntas aqui pra ela. Vou pedir pra ela contar mais uma pra ver se sai melhor, né? Mais uma. Qual a maior Antá do mundo? A Antártida. Ah, não. Essa foi legal, né, gente? Vamos ver se a outra seria tão engraçada também. Me conte mais uma piada. O pretérito convidou o presente e o futuro para ir ao bar. Foi mais que perfeito. Não, essa segunda foi bem... Vamos perguntar aqui se elas gostam de algum ritmo e tal. Vamos ver aqui. Vamos começar com o Google Assistente, né? Qual é o seu gênero musical favorito? Gosto do som da flauta de pano. Qual é o seu gênero musical... Qual que eu... Por que que eu falei isso? Esqueci. Eu não entendi. Ai, senhora. Qual é o... Qual o quê? Qual o quê? É, é. Se eu perguntar igual a da outra. Qual é o seu gênero musical favorito? Veja o que eu encontrei na internet sobre o gênero musical favorito. É, ela falou aqui quais são os gêneros musicais mais populares e tal, tudo. Ela não falou, tipo, qual que é o favorito dela mesmo no caso, né? Mas é isso, né? Vou perguntar qual é a cor favorita. Qual é a sua cor favorita? Hum, deixa eu pensar... Verde, amarelo, azul e branco. Ah, que chato. As cores de uma certa bandeira. Brasil! Paga pau mesmo. E pro outro? Qual é a sua cor favorita? Ok, veja o que eu encontrei. Ai, gente, eu nunca falo. Eu só fico procurando as coisas de cores favorita. Eu nunca falo qual que ela prefere. Pra finalizar aqui, né, porque vocês já viram mais ou menos com o que funciona, eu vou perguntar se ela gosta da Siri e perguntar pra Siri se ela gosta da Google Assistente. Google, você gosta da Siri? Queria saber a cor dos olhos dela. Ó, bem legal, né, e tal. Só porque eu não tenho olho, mas tudo bem. Você gosta da Google Assistente? Veja o que eu encontrei na internet sobre assistente. Ah, gente, não, achei, ó, resumindo, eu gosto mais do Android, achei a Siri bem chata. Não, tipo assim, deve que quem é dono entende ela melhor ou, sei lá, responde melhor, né. Mas eu não sei nem o que perguntar pra ela aqui porque ela não responde do mesmo jeito do outro. Eu gosto desse aqui mesmo, Android, ainda mais que esse aqui é um Android puro, né, bem melhor. E aí, o que vocês acharam? Se quiser mais vídeos nesse formato aqui, algum comparativo e tal, é só deixar aqui nos comentários. Se você tem um iPhone, provavelmente já sabe como que funciona a Siri e se você tem um Android também. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.